Tenha domínio próprio. Essa é a nossa décima reflexão de 12 sobre provérbios de sabedoria. E o nosso trecho de hoje está em Provérbios 25, versículo 28. A Bíblia diz, Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Uau! Aquela pessoa que não tem domínio próprio, como diz a vida aqui, é uma pessoa que não tem filtro. Ela não tem barreiras e qualquer coisa pode acessar o seu coração negativamente. Uma pessoa, por exemplo, que não tem domínio próprio, é uma pessoa que se ira facilmente. Ela não consegue discernir que aquele momento não é momento de irar-se, mas é momento de calar. Pelo contrário, ela quer falar, discutir, brigar, e isso só vai causar ruína e destruição. Alguém sem domínio próprio é levado por qualquer conselho de qualquer pessoa que não é de Deus. E se uma pessoa diz, larga o seu casamento, essa pessoa acha uma boa ideia e larga o casamento. Uma pessoa sem domínio próprio não consegue muitas vezes avaliar qual é o melhor para a vida dela. E aí, qualquer coisa serve, qualquer coisa funciona. Essa comparação que a Bíblia fez é muito forte. Ela diz que a pessoa sem domínio próprio é igual uma cidade que não tem muros. Ou seja, qualquer um entra, qualquer um faz o que quiser, qualquer um leva o que quiser, porque não tem muros. O domínio próprio são os muros da nossa vida. O domínio próprio é o que nos protege de fazermos coisas que desagradam o coração de Deus. O domínio próprio é aquela sobriedade que Deus nos dá para dizermos, Não, eu rejeito isso. Eu não sou escravo disso. Eu tenho poder para rejeitar aquilo. E isso é o domínio próprio. Certa vez alguém me disse, vocês crentes são pessoas que são escravos da igreja, são escravos do pastor. Vocês não podem beber, vocês não podem ir para a festa, vocês não podem ir um monte de coisa. E eu disse, vamos já analisar de uma outra forma? Nós cristãos podemos fazer qualquer coisa. Nós temos o domínio e o poder de rejeitar aquilo que desagrada o coração de Deus. Mas pega uma pessoa que vive uma vida de bebida e pergunta para essa pessoa se de uma hora para outra ela tem força suficiente para parar. Pega uma pessoa que, por exemplo, é escravo do cigarro, ou escravo da pornografia, ou escravo de qualquer outro vício, e pergunta se aquela pessoa tem forças para, naquele momento, a hora que ela quiser, com o estalo de dedos parar. A gente sabe que não é assim. Ou seja, nós, filhos de Deus, não somos escravos. Pelo contrário, nós somos livres e usamos a nossa liberdade para nos submeter ao domínio do Senhor Jesus. Isso é domínio próprio. Aliás, o domínio próprio, ele é uma das facetas do fruto do Espírito. Ser alguém cheio do Espírito Santo não é ser alguém que manifesta apenas determinados dons espirituais. Alguém cheio do Espírito Santo é quem, no dia a dia, mostra o amor, a longa-animidade, a paz, o domínio próprio, também chamado de temperança, a fé e várias outras, que são como se fossem nove gomos de uma fruta só. Ou seja, irmão, você precisa de domínio próprio. Não acha que é bonito essa coisa de você explodir com todo mundo e, mexeu comigo, vai apanhar. Ah, eu dou... Ou então aquela frase, né? Ah, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Essas frases e esses pensamentos não têm nada de Deus. São pensamentos de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Você e eu precisamos ser pacificadores. Precisamos ser pessoas que, com o domínio próprio, rejeitam entrar em discussões frívolas, rejeitam entrar em brigas que não vão edificar em nada. Quem tem domínio próprio escolhe o que vai falar e quando vai falar. Quem tem domínio próprio sabe quando é o momento de ouvir e quando é o momento de calar. Você não precisa saber tudo. Você não precisa falar tudo o tempo todo. Você precisa ser uma pessoa sensível a Deus, estar ligada com Deus para saber. Deus, o Senhor quer que eu fale? O Senhor quer que eu calhe? Sabe aquelas discussões de internet para você tentar provar que a sua religião é melhor, que a sua igreja é melhor? Irmão, que perda de tempo, que falta de domínio próprio. Não perca seu tempo com isso. Fale do amor de Deus. Pregue Jesus sem precisar bater nos outros. Pregue Jesus. Jesus vai usar a sua vida. Alguém sobro, cheio do domínio próprio, cheio de temperança, você vai ser alguém que não vai se enredar em discussões frívolas como o apóstolo Paulo sugeriu para Timóteo. Peça a Deus para te encher do espírito dele e dessa forma você vai ser alguém cheio de domínio próprio. Que Deus te abençoe.